Música Bem gente, olha só O que vamos fazer hoje é um Um peso de porta Como vocês queiram chamar? Ou então, um evita-assusto Eu acho até engraçado esse nome, evita-assusto Mas enfim, vamos precisar de uma vasilha redonda, quadrada A minha é redonda Um pedaço de corda Arame O que nós vamos fazer? Vamos emendar aqui a corda, olha, primeiro E passar aqui O arame Para sustentar a corda Dentro do pão crete Bota mais arame, melhor Eu vi uma foto, achei bonito Aí vou fazer para mim Mas eu quero compartilhar com vocês Entendeu essa ideia? Vou fazer dois Então está aqui essa primeira parte E vou preparar aqui a massa A massa que eu usei, né? Eu usei duas de areia Para duas de cimento E a consistência da massa tem que ficar assim, olha Nem dura E nem mole Então vamos encher aqui Até o tanto que vocês tiram Aqui eu vou colocar até o tanto que eu quero Reservar aqui Até tirar as bolhas E agora é só Introduzir a corda Aqui, olha Então eu vou colocar aqui alguma coisa Para sustentar a corda um pouquinho E esses dois palitinhos aqui resolvem Então essa é uma das opções Então vamos aproveitar Nesse outro piso de porta O Evita Susto Vai ser uma garrafa pet Onde eu já marquei O tamanho que eu quero Eu vou cortar Um pedaço de corda E aqueles pedaços de cano Acho que é de 100 Eu não sei É de encaixe de cano Aí eu já pintei, olha De prata No caso E eu vou agora Cortar essa garrafa Aqui Gente, esqueci Que também tem que ter arame, viu? Mas vou usar Vou colocar aqui E uma ponta do arame Da corda O pedaço do cano É só Para ficar um design melhor E eu vou enrolar aqui A mesma forma Que enrolei o outro E aqui já está Já a nossa garrafa pet Cortada Certo? E lembrando Que o projeto Lá Do piso de porta Eu untei A vasilha Com óleo Viu? Vou só enrolar Essa aqui E vou com vocês Então a alça Já está pronta Com a lama Para ficar um pedaço De papel Aqui E agora Vou colocar A massa Eu vou colocar Essa massa Tudo em aqui Para o vidrinho Ficar muito longo Aí eu volto com vocês Gente, ó Então já introduzi Esse que é da forma Do outro Não vou deixar Eles até aqui Porque a intenção É que fique só assim Então eu vou pegar Aqui o mesmo Cabinho aqui Dois Só para segurar aqui E vou esperar Por 24 horas Para ter o nosso Piso de porta Ou o que Eu nem sei mais Esqueci Enfim Vamos esperar por 24 horas A promessa aqui O Evita Assusto Acho que é isso Então Ficamos por aqui E voltamos Depois da secagem Das 24 horas E voltamos Tchau, tchau. 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 Tchau.